Abre a orelha e volta pra cima da vida Posso ficar aqui? Bate no mar, caralho! Bate no mar! Volta pro morro aqui agora, pra você ter altura Então bate no mar Vem! 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 Salve! Lunchãos Vai! Olha lá claro! Tem cara, pode vir... Sobe, Carine! Sobe, sobe! Sobe, sobe! Eu sou isso! Não me saia de lá! Ei, não é pra sair de lá, tem ninguém! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5